Minutos de esperança com o pastor Elias Brenha Olá, tudo bem? O verso de hoje está no livro de Salmos, no capítulo 41, verso 3. O Senhor o assiste no leito da enfermidade, na doença, tu lhe afofas a cama. Essa declaração do salmista Davi nos mostra um Deus preocupado com as necessidades dos seus filhos, principalmente com as enfermidades daqueles que não negam o favor àqueles que precisam de sua ajuda. É por isso que ele escreve no início do salmo, Bem-aventurado que acorde ao necessitado, o Senhor o livra no dia do mal. Muito interessante essa declaração, o Senhor o livra no dia do mal. Isso nos ensina que mesmo em meio ao sofrimento, à doença ou à dor, o Senhor se preocupa conosco. A doença, o sofrimento, a dor, não são sinônimos de abandono de Deus. Se fosse, a sua palavra não diria, O Senhor o assiste no leito da enfermidade e na doença tu lhe afofas a cama. A enfermidade não é esquecimento de Deus. A palavra hebraica que o salmista usa para afofar é hafak, que significa dar voltas, mudar. Isso sugere o conforto que sente um enfermo quando sua roupa de cama é trocada. E nada distingue melhor uma enfermeira do que a habilidade de trocar a roupa de cama do doente sem incomodá-lo. Essa é uma linguagem figurada do salmista para referir-se ao alívio do sofrimento. Então escute uma coisa, Deus nem sempre promete curar, mas Ele promete dar alívio e conforto em meio ao sofrimento. É por isso que o salmista diz que Ele livra no dia do mal e não do dia do mal. O que eu quero dizer para você hoje é que Deus não está indiferente à tua enfermidade nem às tuas lágrimas. No salmo 56, verso 8, Davi escreve Então nunca perca a confiança no cuidado de Deus e nunca perca a certeza de que Deus está ao seu lado mesmo em meio à mais difícil enfermidade. Se você quer expressar essa confiança em Deus, feche os seus olhos e ore comigo nesse momento. Querido Deus que estás nos céus, Nesse dia queremos orar por todos aqueles que estão vivendo uma enfermidade em sua vida. Por aqueles que estão em um leito, em um hospital ou mesmo em sua casa, que estão vivendo momentos difíceis, momentos incertos. Que o Senhor coloque sobre eles a tua mão curadora e, sobretudo, Pai, o teu bálsamo, aliviando a dor, o sofrimento de todas essas pessoas que clamam pela tua ajuda e pela tua proteção. Por isso, Pai, eu os coloco nas tuas mãos nesta hora e o faço agradecido em nome de Jesus. Amém. Eu tenho algo para lhe dizer antes de finalizar esse momento. Se você quer que a gente olhe por você, pela sua família, pelas suas necessidades, então deixe nos comentários desse vídeo o seu nome e o motivo e nós teremos alegria de estar durante toda essa semana intercedendo por você. E não se esqueça, se você foi abençoado por essa mensagem, compartilhe esse vídeo com os seus amigos. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até o nosso próximo encontro, se Deus assim o permitir. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe esperança.